Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fabi Mendes e se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, meus amores, eu vou levar vocês para passear comigo lá em Madureira. Eu encontrei uma loja que é em frente ao Mercadão de Madureira chamada Tem Tudo por 15. É uma loja que vende lingerie, vende roupa feminina, roupa masculina, roupa infantil e alguns itens para o lar, tudo por 15 reais, gente. Isso mesmo, então se vocês querem ver o que foi que eu achei por aqui, fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá! E eu começo mostrando a vocês esse cropped lindo, lindo, lindo. Olha que gracinha. Tem várias cores e vários tamanhos também. Esse topperzinho, ele tem um bojo, tá? Ele é um topper bem bonitinho, assim, bem, a qualidade bem boa. Tem também essa outra blusinha, ela também tem bojo e ela tem uma parte transparente ali entre os seios. Olha que lindinho, eu fiquei muito apaixonada por essa blusinha. Temos camisetinhas, também várias cores e shorts, aqueles shorts bem basiquinhos para a gente usar no dia a dia. Também tem várias cores e tem esse jeans super lindo. É inacreditável, né? Que só custa 15 reais, meu povo, muito baratinho. E tem vários modelos para vários gostos e vários tamanhos também. Temos blusinhas. Essas são blusinhas com manga, que também tem do PP ao GG. Essas são blusas com frases bíblicas. Olha que graça. Eu achei muito bonitinhas essas blusas, né? Olha que gracinha, gente. Diz pra mim o que é que vocês acharam. Tem vestidinhos. Esses são os vestidinhos também com frases bíblicas. Também vai do PP ao GG. E como eu falei pra vocês, tudo nessa loja só custa 15 reais. Temos camisetinhas. Essa é uma camisetinha estampada, ideal pra gente botar com uma bermudinha jeans. Tem essa com manguinha. Tem essa com babadinho. Essa também é bem legal pra gente botar com short, com calça comprida. Olha que legal. Tem essa outra. Olha que tem esse detalhe na manguinha. Eu achei bem bonitinho. Esse é um bode, tá? Que também tem vários tamanhos e várias estampas. E tem essa que eu achei muito bonitinha. É uma blusinha de manga, porém ela tem um detalhe bem bonito ali no ombro. Olha essa preta. Que gracinha. A que eu mais gostei foi essa preta. A azul também tá muito bonita. Tem essa outra que é uma camisa estampada. Uma camisa mais soltinha, né? E deu pra gente botar com uma bermuda ciclista. Olha que graça. Também só 15 reais. Tem essa listada. Que é uma camiseta mais basiquinha, né? Que a gente pode botar junto com uma jaqueta. Olha que bacana. Tem essa que tem esse detalhe. Esse lacinho na frente. Ela tem um babadinho também. Olha ali na gola. Também é uma camisetinha bem soltinha. Olha que lindinha. Também só 15 reais. E tem essa, olha, que são duas cores. A parte de baixo é estampadinha e a de cima é lisa. Tem de manga comprida. Olha que é bem legal também. Que a gente pode botar junto com um colete. Com uma calça jeans. Tem essa aqui. A blusa aqui é bem fofinha, né? A parte da manga, né? Bem fofinha. Também tem várias estampas e vários tamanhos. Tem essa, olha, que é um babadinho na manga. Também muito bonitinha. E tem essa aqui, a gola é mais alta. Olha que bacana. Eu achei bem legal pra gente botar com uma jaqueta jeans. Bota com uma calça, né? E uma jaqueta jeans. E temos saia, gente. Também, olha, só 15 reais. Tem essas que são listadas. Tem saias lisas, olha. Essa com detalhe de babadinho. Essa, inclusive, é um tamanho GG. Eu achei bem bonitinha. Tem essa estampadinha, olha, que super combina com aquela blusinha preta, gente. Que eu amei. Tem essa, olha, que é lisa também. É uma saia mais fininha, né? E tem essas blusinhas, que são umas blusinhas mais soltinhas, né? É bem bacana pra gente ir pra academia, botar com aquelas bermudas, né? De laikera, né? Com as bermudas de academia, olha. Bem bonitinha. E tem a parte de lingerie. Tem sutiã, também por 15 reais. Tem esse modelinho que eu mostro aí, que vai do PP ao GG. Tem essa calcinha também, olha. Aqui uma calcinha de cós alto. Essa daí, são duas calcinhas por 15 reais. Tem esse aqui, são calcinhas infantis. E tem essa aqui, é de rendinha. Que também são duas calcinhas por 15 reais. E também vai do PP ao GG. Temos também conjuntinhos, que é o sutiã com bojo, mais a calcinha. Também vários tamanhos e várias cores. E também é o mesmo valor, por 15 reais. Tem também vestidinhos. Olha, esse vestidinho de alcinha fina. Também várias estampas. Um vestidinho bem fresquinho, né? É mais pro dia a dia. Tem esse outro, olha, que tem essa manguinha, esse detalhe, né? Tem esse que tem essa manguinha transparente, que tá super, super na moda agora. Olha que gracinha esse vestido. Também tem várias cores e vários tamanhos. E é tudo por 15 reais. Temos bermudas. Essas são aquelas bermudas, né? Que vai até o joelho. Tem essa camiseta, que ela é muito bonitinha. É o tecido dela, um tecido bem gostoso. A parte de trás da blusinha, né? Dessa camiseta é maiorzinha. E ela vem com esse detalhe de amarrar nas costas. E tem a parte de dormir, gente. Os pijaminhas, camisolinhas, né? Esse daí são camisolinhas de algodão. Todas elas são 15 reais também. Vai do PP ao GG. Tem várias cores, várias estampas, vários tamanhos. Aí eu vou mostrando um pouquinho. Olha, gente, essa com esse desenho, com essa zebrinha. Olha ele que lindinho. Essa é a parte de adulto, né? Esse daí vem... É uma camisetinha que vem com esse detalhe, né? Esse babadinho ali também, muito bonitinho. Tem essa outra, essa outra camisolinha aqui. Ela é uma camisolinha, uma manguinha mais grossa. E tem a parte masculina. Essas são bermudas de tactel. Que também tem vários tamanhos e várias estampas, né? Várias cores. Olha que graça, gente. Dá pra comprar roupa pra família inteira. Tem essa outra estampadinha. Olha que legal. Fala pra mim qual que vocês mais estão gostando. Que roupa que vocês mais gostaram dessa loja. Essa daí são calças, né? Masculina também. Olha, também só 15 reais. E também vai do PP ao GG, viu? Muito legal, né, gente? Eu fiquei doida nessa loja. Achei bem barato. Tem essas blusas, olha. Que também vai do PP ao GG. Tem vários modelos e várias cores. Olha essa aí, gente, do Brasil. Que legal, né? Tem essa, olha, com essa marca da Adidas. Olha que bonitinho. Eu achei muito linda essa cor. Fala pra mim o que vocês acharam dessa cor. Tem ela amarelinha também. Todas elas também só 15 reais. Tem as regatinhas. Olha que graça, gente. Muito bonita essa blusa, né? E tem essa que são aquelas regatinhas mais basiquinhas, né? Mais pro dia a dia agora. Ideal que tá chegando o verão. E tem, gente, esses shorts de academia. Olha que bacana. Tem os shorts, olha, que são 15 reais. Tem várias cores também. Essas daí são as bermudinhas. Tem esses daí, que vem com uma sainha na frente. Olha que lindinho. Também tem várias cores. Olha esse azul que lindo. E tem os toppers também, né? Os topzinhos que a gente coloca junto com os shorts. Só que cada peça é 15 reais. Essa aí é a bermudinha que eu mostro. Olha, que é aquela bermudinha de lycra, né? E tem os toppers, olha que bonitinho. Também 15 reais. E várias e várias estampas, gente. Uma mais lindinha do que a outra. E tem também a parte infantil. Essa loja dá pra comprar roupa pra família inteira. Olha que bonitinho esse conjuntinho de menina. É o shortinho, mais a blusinha. Também por 15 reais. Tem esse outro, olha, da Minnie. Que também é um conjuntinho. Eu achei bem legal. Porque roupa de criança é uma roupa que perde muito rápido. Estraga rápido também, né? E costuma ser bem caro. Então, assim, a gente achando essas opções bem baratinhas. Dá pra economizar bastante, né? E comprar bastante peças, né, gente? Olha que bonitinho esse vestidinho. Às vezes a gente também quer presentear. Olha que legal. Olha esse jeans. Muito legal, né? A gente compra uma peça, duas e dá de presente. Olha que bacana. Olha essa sainha, que linda. É uma sainha jeans. Com esse detalhezinho, com esse cintinho. Também só 15 reais. Tem bermudinha de garoto, né? Bermudinha pra menino. Olha que graça. Tem camisetinha. Blusinha, tá vendo? Tem de personagem. Olha que criança ama, né? E tem pra vários tamanhos, tá? Tem pra criança pequititinha. Tem pra criança maiorzinha. Olha esse vestidinho, gente. Com esse detalhe na manguinha. Que graça. Esse outro. Olha que bonitinho. Pra levar a criança pra passear no parque. Passear no shopping. Olha que graça esse vestido. Muito lindinho. Tem esse outro. Olha que bonitinho. Tudo 15 reais. Bem baratinho. Tem camisetinhas. Olha aqui. Essas regatinhas, né? Também tem lisa. Tem com personagem. Vários tamanhos. Várias estampas. Tem conjuntinho pra garoto. Olha essa camisetinha. Com shortinho. Também só 15 reais. Tem essa. Olha que linda. Ai, eu achei tão bonita essa. Também é um conjuntinho de shortinho. Com a camisetinha. E tem alguns itens pra casa. Esses são aqueles tapetinhos pra banheiro, né? Que é aquele tapetinho que a gente coloca no boxe, né? E coloca embaixo do vaso sanitário. Também os conjuntinhos ser 15 reais. Tem várias cores e várias estampas. Aí eu vou mostrando pra vocês um pouquinho. Olha que lindinhos. E tem também, gente, essas passadeiras. Esses tapetinhos, né? Que dá pra gente colocar na cozinha. Colocar na sala. Olha que bacana. Também só 15 reais. Bem, bem baratinho. Tem esse outro conjuntinho de banheiro. Que é aquele todo fofinho, sabe? Também tem várias estampas. Esse daí é antiderrapante. Também só custa 15 reais. E tem ele que é só o tapetinho, gente. Também é ideal pra gente colocar na cozinha. Botar na entrada de casa. Esse também é antiderrapante. E também só é 15 reais. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha pra me ajudar aqui na divulgação do canal. Já somos mais de 2 mil inscritos, meus amores. Muito obrigada. Minha gratidão a todos vocês que me acompanham por aqui. Que assistem um pouquinho dos meus vídeos. Que interagem comigo nos comentários. Meu muito, muito obrigado a todos vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar o seu comentário. Que isso é muito importante pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau!